Música Galerinha, clica no sininho aí pra dar aquela força Porque o Youtube desde o começo do ano ele implantou um método novo aí dos vídeos aí galera Então deixa aquele like aí nos vídeos do canal Clica no sininho galera aqui, clica no sininho O sininho vai estar aqui ocasionais Ou seja, nem todos os vídeos que eu lanço pra vocês tá chegando Vocês tem que clicar aqui, clica lá no sininho e clica aqui todos Pra receber notificação de todos os vídeos que eu mando Porque se vocês deixar aqui, vocês não vão receber notificações Tem muita gente reclamando Então clica no sininho, clica aqui, dá um salvar e beleza Vamos, já tá tudo certinho, beleza? Então esse era o recadinho rápido pra vocês Fiquem com o jogo, valeu Salve, salve galera aqui, curte o meu canal Aqui é o Cobra do Mês Brasil, tô trazendo mais um vídeo pra vocês De Cavaleiro dos Odíacos, a alma do soldado Só lembrando aquele Ultra Mega Power Blaster escrito Super Cavaleiro Já vem com aquele like no começo do vídeo pra fortalecer Se não é inscrito, se inscreve se é inscrito Compartilha daquele gostei que nossa página não fez Se inscreve no canal Clica no primeiro link na descrição desse vídeo Vai lá no canal, reserva o canal secundário Outro canal que eu criei galera, é o canal secundário Se inscreve lá pra dar aquela força, curte os vídeos lá Vamos tentar chegar a meu inscrito E sem mais delongas, vamos que vamos aqui Dessa vez vamos jogar aqui com o Mude Ares Com a sua armadura divina Prefiro não usar minha armadura divina A não ser que seja necessário Deixa eu ver Marim, mano, vai ser muita pelança, galera Beleza, Shiryu com a armadura de Libra Mestre, eu aceito esse poder Vamos aqui no pilar do Atlântico Norte Tem certeza que você realmente quer arriscar sua armadura de ouro? O controle caiu aqui, mano Vica Vamos lá Lutem Eu imaginei que ele... Eita O dragão Peguei Isso não é nada Muralha de Cristal Ai, peguei Moleza Revolução Estrela Isso não é nada Muralha de Cristal Ele vai dar um suco Nossa, meia do Cora do Dragão Peguei Isso não é nada Revolução Estrela Agarrei Boa Peguei Nossa, mano Ele desviou e deu dele Nossa, mano Ele desviou do meu especial e emendou o dele Peguei Revolução Estrela Boa Não vai ficar assim não, Shiryu Vai ficar assim não, parceiro Peguei Isso não é nada Muralha de Cristal Ai, depende Ai, ele me pegou primeiro Tá na hora de acabar com isso Ai, pula da mãe Revolução Estrela Revolução Estrela Isso não foi nada mal A resposta que eu procuro está bem Ah, velho De novo ele desviou, mano Vou dar boa de ser não, velho Ai, caramba Eu estava carregando Ai Ah, me pegou de novo, velho Mais da hora o especial dele, né, mano Golera Do Dragão Até que minha vida seja extinta Último round Cai dentro, Fê Cai dentro Você é meu Ai, não, não Isso não é nada Muralha de Cristal Muralha de Cristal Ai, não Ah, vai ficar assim não, velho Cheguei Ai, caramba Nossa, velho Que bica Vai, vai Ah, mano Ele desvia de tudo, velho Vou ter que ir de novo, mano Já era Ai, pensei que eu tinha pego ele Já era Muralha de Cristal Muralha de Cristal Vou ter que ir de novo com o humano Não consegui soltar o especial dele Você lutou bem Lutar de novo Vamos de novo Caramba, mano Tem certeza Que você Testemunha o poder Da armadura Round 1 Vem pra cima Você é meu Ah, ele caiu antes Muralha de Cristal Muralha de Cristal Muralha de Cristal Vou dar boi pra você não, Shiryu Toma, seu velho Mano, ele passou na minha resolução estrela Peguei Caia no sono Envolta em luz Extinção Estelar Nossa, velho Que poder, mano Mano, é muito forte A edição estelar dele, velho Da hora, gostei Ai, caramba Não, velho Tá do lado errado, viado Muralha de Cristal Revolução estrela Ai, então tem barrinha pra defender Boa Isso não é nada Muralha de Cristal Você é meu Peguei A resposta que eu procuro está Peguei Caia no sono Envolta em luz Extinção Estelar Nossa, arregacei, velho Sugiro que descansa em paz É muito forte, mano Que poder, velho Que poder Permita-me consertar sua armadura Muito forte Já vamos pro próximo aqui, velho Com esse resultado Não envergonhei os outros Cavaleiros de Ouro Com certeza não, meu parceiro Vamos pra seleção de personagem Com certeza não Ih, e vamos agora, galera Vamos com Canon Dragão Marinho Dragão Marinha, né, velho Vamos ele contra As estrelas desmoronarem Aleatório, né Contra Doco de Libra Demorou Está de volta Toma aqui Aleatório Na casa de Gêmeos O irmão do Irmão do Saga Aí sim, hein Kano vs Doco Seus ratos sagrados Eu nunca imaginei lutar Contra o Marina Então cai pra cima Round 1 Lutem Peguei Nossa, arregaçando Ai, ele caiu antes Muito impressionante Veja a destruição das estrelas Ai, só da mãe Peguei Nossa, ele é muito bom, mano Tudo Ai, me pegou Estou impressionante Triângulo de ouro Ele defendeu Meu triângulo de ouro Caramba Isso é tudo É nada Sem marco Peguei Ai, ele desvi Ah, velho Que mentira, mano Ai, isso aí Toma Isso é tudo Veja a destruição das estrelas Toma Isso é tudo Triângulo de ouro Nossa, arregacei, velho Mano, o Kano é muito forte, mano Ele é muito forte mesmo, velho Guarda aberta Guarda aberta nada, velho Você que tá com a guarda aberta Falei? Nossa, arregacei O problema é que demora demais, mano Pra ele soltar isso Ai, caramba Ai, caramba Nossa, tá muito disputada essa luta aqui, velho Vai, levanta Muito impressionante Veja a destruição das estrelas Ai, caramba Pio da mãe, velho É só isso? Triângulo de ouro Ai, caramba Estou impressionado Peguei Ah, velho Ele desviou Aí, errei, errei Acertei Carrega, carrega Muito impressionante Veja a destruição das estrelas Peguei Ai, não, não Ai, vai, levanta, levanta, levanta Vai, vai, vai Estou impressionado Triângulo de ouro Peguei Ah, velho Estou impressionado Esse maluco chato do caramba, velho Nossa, olha o sangue dos dois Peguei Velho, no finalzinho, mano Triângulo de ouro Olha o sangue nosso, velho Com tudo que eu tenho Eu vou acabar com você Boa, moleque Conseguimos vencer no finalzinho Com o especial, velho Então vamos encerrando por aqui, galera Muito obrigado por tudo Valeu, tamo junto Falou, é nóis Porque eu fui Tchau Tchau Tchau